E aí meus amigos, vocês estão bons? Mais um dia aqui no loteamento Hoje o dia está nubladão, choveu bastante, mas hoje eu estou aqui não é para trabalhar não Hoje é domingão, hoje eu estou de folga, estou descansando Vou fazer um vídeo aqui hoje, bem diferente Mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui hoje, olha lá Hoje eu vim aqui com a minha casa Estou aqui com o meu motor home, saí com ele para dar uma volta Para desenferrujar um pouco, para ficar muito parado Olha que visão bonita que nós temos aqui de cima Bem nubladão hoje Esse terreno aqui eu reservei para mim E já estou com a casa em cima dele aqui O loteamento nem está no começo ainda, eu já estou com a minha casa aqui Passei lá na casa do meu irmão, almocei E agora estou para a casa dar uma descansada Já está formando chuva ali Vamos ver se não chover muito, amanhã vai estar aqui tirando terra de novo Se Deus quiser Vai rebaixar bastante essa quadra aqui Quando tirar aqui, do outro lado do morro já vai dar para avistar a cidade Até de Tatuí Então vai rebaixar, acredito, com mais uns... A uns 3 metros vai baixar Tá aí o meu motor home aí Eu comprei esse carro Já foi uns 3 anos que eu comprei ele Para viajar mesmo, né? Aí comecei a fazer uns vídeos Coloquei, inclusive, o nome nele ali Meu quintal é o mundo Na intenção de viagem mesmo, né? Mas aí apareceu esse loteamento aqui Para a gente Estar trabalhando nele Então eu vou deixar para viajar mais para frente, né? Aproveitar agora Ganhar um dinheirinho Para depois viajar sossegado, né? A dona da pensão está ali dentro Descansando Depois eu vou fazer um tour dele bem feito Para vocês conhecerem ele por dentro Falar a mecânica que está nele Aí está a dona da pensão E aí, beleza? Tudo bom? Tudo bom E esse bicho eu não coloquei nome nele ainda, pessoal Estou pensando em colocar Sei lá Vou chamar ele de Bode Velho Esse é o Bode Velho O que vocês acham aí? Se estiver andando por aí Falar o Bode Velho está na cidade O Bode Velho chegou Vou colocar o Bode Velho Hoje está bem fresquinho Esse dia estava um calor lascado aqui Seco, não chovia Quem tem acompanhado os vídeos aí Tem visto aí Que Poeirão que estava isso aqui Terra dura Ela choveu bem E Já deu uma Uma molhada na terra Fica mais macia, né? E se não chover amanhã Nós voltamos para o Eita Se Deus quiser Beleza, pessoal? Acompanhe os vídeos aí Que eu vou fazer um Um tour Dele Por dentro Por fora aí Para estar apresentando Minha casa móvel Para vocês aí Um abraço a todos Até o próximo vídeo aí E tora o pau Até o próximo vídeo Obrigado.